Olha o Castelão, gente! Ele tem! Estádio de Fortaleza, Castelão aí, ó! É Catalão! Tá bom aí, ó? Pra vocês! Nós estamos aqui... O bairro que é esse aqui, amigo? O Castelão, né? É Catalão mesmo! Esse aqui é o Estádio Castelão em Fortaleza! É isso aí! Aqui é o bairro Castelão em Fortaleza! Nós estamos passando aqui, hein? Curtindo um pouco essa viagem! Esse aí é o Luiz, nosso motorista! Estou aqui! Minha mãe aí! E o meu pai aí também, curtindo a viagem! Os dois aí, né? Vamos seguir a viagem!